Ele cresceu em Capão Redondo, que era considerado um dos lugares mais perigosos na época. Sua mãe, Dona Ana, através de muito esforço e ajuda do seu patrão, conseguiu pagar uma boa escola para o menino. E mesmo sendo pobre e vivendo em periferia, ele conseguiu ter uma boa educação durante boa parte da sua infância. E por gostar de ouvir e dançar as músicas do James Brown na infância, seus amigos o apelidaram de James Brown. Até que ele e seu primo começaram a frequentar os encontros de hip hop na cidade. Eles ficaram encantados e se identificaram com o movimento. Logo decidiram criar um grupo de rap chamado BB Boys, em que falavam da violenta realidade da periferia. Em um belo dia, eles e seu primo foram em um baile e encontraram uma dupla fazendo um show. Eles eram Ed Rock e KLJ. Ele adorou o espetáculo e criou amizade com outra dupla. Tempos depois, eles formariam o grupo de rap mais importante da história do país. Causando um impacto social e provando que as flores podem nascer nos lugares mais sombrios. Seu nome? Mano Brown. Isso é o Mano Brown. Deixa faltar gasolina no Racionais BBC. Seu nome? Mano Brown. Deixa faltar gasolina no Racionais BBC.